Oi, eu sou a Pamela e se você está comigo aqui nesse vídeo é porque você quer saber se o Reveravit realmente funciona, se ele é seguro, se vale a pena adquirir, então eu vim aqui contar tudo o que você precisa saber sobre ele antes de tomar qualquer decisão. Fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Só que antes de mais nada eu preciso te alertar para que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir o Reveravit porque ele só é vendido através do site oficial do fabricante que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo para você. E eu estou te falando isso porque infelizmente eu tenho visto muitos comentários aqui no YouTube e em outras redes sociais de pessoas que adquiriram o Reveravit através de sites não oficiais, em blogs, marketplaces e infelizmente elas acabaram tendo problemas com ele. Isso acontece porque elas compraram o Reveravit em um site não oficial e em alguns casos receberam um produto falsificado e em outros não receberam nada e ainda tiveram os dados pessoais roubados e o cartão de crédito clonado. Então caso você veja o Reveravit sendo oferecido em algum blog, marketplace ou em qualquer outro site que não seja o site oficial, não compra porque você corre o risco de perder o seu dinheiro ou pior ainda, colocar a sua segurança e a sua saúde em risco. Então para te ajudar a impedir que você caia nesse ou em qualquer outro tipo de golpe aqui na internet, eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link com o site oficial onde você consegue adquirir o Reveravit com total segurança, com acesso a garantia de 90 dias, a todas as informações que realmente são importantes sobre o suplemento e você consegue adquirir ele com muita tranquilidade. O Reveravit é um suplemento para pele de aplicação sublingual que inibe os hormônios do envelhecimento e assim ele consegue diminuir os pés de galinho, o bigode chinês, a flacidez e qualquer outro sinal de envelhecimento de uma forma natural e duradoura. Essa fórmula de aplicação, ela consegue aumentar em até 97% a capacidade do nosso organismo de absorver todos os nutrientes dessa fórmula e assim agilizar o resultado. Isso acontece porque embaixo da nossa língua existe uma glândula que ela é pouquíssimo espessa e tem uma série de vasos sanguíneos ligados a ela. Dessa forma, quando você coloca ali as gotinhas de Reveravit, elas rapidamente são absorvidas pelo organismo e vão diretamente para a corrente sanguínea. Mas a forma de aplicação do Reveravit não é o único responsável pelo sucesso dele. Foram vários e vários anos de muitas pesquisas e diversos testes clínicos porque os cientistas queriam chegar a uma fórmula que realmente cumprisse com os objetivos e depois de diversos estudos sobre possíveis componentes para a fórmula eles chegaram a nutrientes que realmente conseguem cumprir esses objetivos do Reveravit. O resveratrol, o retinol, ácido hialurônico e verisol são os principais componentes do Reveravit. E diversos estudos e testes clínicos apontam o resveratrol como um nutriente pró-longevidade. Ou seja, essencial para você que quer manter uma pele muito mais jovem e saudável além de aumentar a expectativa de vida. Já o ácido hialurônico é um ativo que o nosso próprio corpo produz naturalmente só que com o passar dos anos essa produção vai diminuindo então é necessário que a gente reponha porque o ácido hialurônico ele é responsável por preencher todos os espaços entre as células da derme e da epiderme e assim preencher as rugas, as marcas de expressão e acabar com a flacidez. Outra coisa interessante sobre o ácido hialurônico é que ela é uma molécula capaz de reter muita água e com isso ela consegue aumentar muito a hidratação da pele. Mas caso você tenha dúvida se o Reveravit realmente funciona se ele é seguro, se vale a pena adquirir, são dezenas de milhares de clientes extremamente satisfeitos, tanto homens quanto mulheres com os resultados que eles tiveram fazendo tratamento com essa fórmula. E além disso ele passou por todos os testes de pureza e de qualidade da Anvisa e foi totalmente aprovado para o consumo porque por ser uma fórmula natural a possibilidade de efeito adverso é praticamente nula. Então no geral ele é liberado para todo mundo mas caso você seja gestante, lactante tem alguma enfermidade é recomendado que você sempre consulte o seu médico antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. Eu quis gravar esse vídeo e trazer para você todas as informações que realmente são importantes sobre o Reveravit e também para pedir que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir esse suplemento porque ele só é vendido através do site oficial do fabricante que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo para você. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que o Reveravit ajude você a melhorar a sua vida.